Olá, sejam muito bem-vindos a Construindo Corpo Sem Dor. Eu sou Carla Diniz, fisioterapeuta, e o tema de hoje será espondilite e anquilosante. Muitas pessoas ficam na dúvida se espondilite é um caso muito sério, se é simplesmente uma dor lombar. E hoje eu vou esclarecer tudo para você sobre essa doença automóvel. Então, se você conhece alguém, por favor, compartilhe se tem uma dor nas costas, uma rigidez articular muito grande, até porque ser jovem e achar que isso é normal, porque está muito tempo parado, sempre é bom fazer um bom dia agnóstico. Vamos lá? A espondilite e anquilosante é uma doença autoimune e que afeta as articulações do nosso corpo, principalmente a coluna vertebral. Espondilite é processo inflamatório na coluna, anquilosante é quando tem a fusão, quando um osso junta com o outro, eles ficam fundidos um com o outro. E aí diminui a mobilidade, apresenta uma rigidez no movimento. E por que que isso acontece? O nosso corpo imagina o seguinte, nós temos uma, eu tenho um time e esse time torce por mim. Só que, de repente, esse time pega e vira contra mim, meu próprio time. E o que que é isso? É uma alteração do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. Então, você imagina que acontece um curto circuito ali naquele sistema e ele começa, ao invés de afetar apenas problemas que surgem, não, eles começam a afetar a mim mesmo, meu próprio corpo. Isso é uma doença autoimune. Acontece por desregular o nosso sistema e isso acaba afetando as nossas articulações. Eu vou te mostrar o que que acontece. Imagina o seguinte, deu uma alteração nesse sistema autoimune. E esse sistema autoimune começa a apresentar, nós temos aqui a coluna vertebral. Isso, principalmente, o principal local da dor é na coluna lombar e acontece, tem um sacro. Aqui acontece uma sacrileite, um processo inflamatório aqui do nosso sacro, os nossos ilíacos aqui do nosso quadril. E começa a diminuir a capacidade de movimento. Você começa a apresentar uma rigidez nessa articulação. E fica só aqui na coluna lombar? Não. Afeta a coluna torácica, podendo afetar a coluna cervical, afeta grandes articulações como o ombro, a parte aqui do quadril, os joelhos. Em casos mais graves, pode afetar a visão, pode afetar o coração, problemas no intestino. Então, tem que ter um olhar muito clínico pra poder fazer o diagnóstico certinho do que que é a espondilite anquilosante. Muito importante pensar que muitas vezes você acha que é uma rigidez, uma dor lombar simples e não é. É um processo inflamatório um pouquinho mais sério e tem que ser feito um diagnóstico certeiro. Então, você já sabe o que é a espondilite anquilosante. É quando as nossas próprias células de defesa começam a afetar as nossas articulações. E causando um processo inflamatório. A partir desse processo inflamatório, o nosso corpo ele vai causando uma ossificação nessa articulação. Então, o que era pra ser móvel vai ficando rígido. Porque o osso vai causando, vai provocando uma ossificação, uma fusão das articulações. Então, o que é ligamento, o que é tendão, eles vão ficando mais rígidos e assim eu não consigo mais fazer um movimento. Começa a apresentar uma rigidez articular. Isso tudo causado pelas nossas próprias células. E aí vai representando a rigidez. Então, todas essas alterações no nosso corpo começam a aparecer. Qualquer tipo de rigidez mais intensa, coluna lombar, na região do saco, pescoço, coluna torácica ou quadril, joelho, pode sim ser a espondilite anquilosante. As causas da espondilite anquilosante ainda são desconhecidas. O que existe até atualidade mais recente é o seguinte. Existem pessoas que tem um grupo sanguíneo de células brancas que pode ser um fator de predisposição genética. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que quem tem esse grupo sanguíneo vai desenvolver a espondilite anquilosante. É uma predisposição. Então, o que que acontece? Quem tem esse grupo sanguíneo de células brancas, pode desencadeá-lo em salto imune, que são as células que atacam o próprio corpo. E aí, a partir disso, através de uma infecção intestinal, que já a pessoa, a partir dessa infecção intestinal, já tem que ter a predisposição genética das alterações desses glóbulos brancos que afetam o próprio corpo. Desenvolve uma infecção intestinal. E é a partir daí que as células do nosso próprio corpo começam a afetar as nossas articulações. E as nossas articulações entendem que elas têm que se proteger. E aí, o que que elas começam a fazer? A calcificar, a criar ossos, a criar fusão, anquilosar. E aí, tem a espondilite anquilosante que vai apresentando a rigidez articular. Agora, quais são os principais sintomas da espondilite anquilosante? Os principais sintomas são a rigidez no movimento, na mobilidade do corpo. E claro, como algo principal, quando tá ativo ali também a espondilite anquilosante, as células de defesa estão ativas, afetando o nosso próprio corpo, afeta principalmente a rigidez da coluna lombar. A coluna lombar, normalmente, é o alvo principal da espondilite anquilosante. Então, você começa a ter uma rigidez no movimento da coluna. Você acha que é uma simples, por isso que o diagnóstico é muito importante. Você acha que é uma simples dor lombar e, na verdade, pode ser escondilite anquilosante. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre o diagnóstico, mas se você prestar atenção, você apresenta a rigidez, principalmente pela manhã, a rigidez matinal. Aqui na coluna lombar, você apresenta a rigidez articular do sacrilíaco. Lembra que tem um problema da sacrileite, processo inflamatório do sacro com ocilíaco? E aí você apresenta o processo inflamatório e começa a dar a rigidez dessa articulação também. Torácica. Quem tem a hipercifose, você começa a perceber que a alteração da coluna fica um pouquinho mais focunda também e apresenta a rigidez. Na cervical também pode acometer. Por que? Você imagina, eu sempre explico isso. Quando você tem uma rigidez numa articulação, as outras começam a trabalhar também de maneira compensatória daquela que está bloqueada. E aí pode desenvolver não só pela escondilite anquilosante, a fusão dessas vértegas, mas também por movimentos compensatórios daquela que já está comprometida. Por isso a avaliação bem feita do corpo desse paciente. Pode afetar também articulações, como quadril. Você tem dificuldade de começar a movimentar o seu quadril. Então a dificuldade da marcha pela manhã. Joelhos também pode apresentar a escondilite. Os processos inflamatórios da escondilite, daquela rigidez articular. Pés também. Problemas de faceíte plantar, quando começa aquela dor mais intensa. Pode dar problemas de inflamatórios infecciosos nos olhos. E aí tem que ter ajuda de um oftalmologista. Problemas cardíacos podem ser desenvolvidos pela escondilite anquilosante também. Então essas são os principais sintomas da escondilite anquilosante. Principalmente rigidez, dificuldade da mobilidade articular e matinal. Então sempre pensar o seguinte. Se você está apresentando esses sintomas, tem que procurar um especialista. É muito importante um acompanhamento, um diagnóstico certinho do que está sendo feito. Como que é feito o diagnóstico da escondilite anquilosante? É feito através do médico reumatologista. Ele que vai fazer o diagnóstico da escondilite. O reumatologista, muitas pessoas ainda não entendem qual que é o trabalho do reumatologista. Vocês imaginem que é um clínico geral do nosso corpo, das nossas articulações. Ele que vai fazer o diagnóstico das doenças auto-imunes que afetam o corpo de uma maneira sistêmica. Então o que ele vai fazer? Você vai chegar no consultório, você vai falar o que está acontecendo com você. E é o que eu falo muito para os meus pacientes. Falei em tudo. Não tenha receio de falar com o médico. E ele escutar toda a sua história. Porque às vezes só quando você começou na infância. Então o médico tem que escutar todo o seu histórico da doença. Então quando começou essas limitações? Porque às vezes a gente apresenta uma limitação e ela passa. A escondilite anglosante no começo ela apresenta o quadro de dor. E ela passa. E depois ela se apresenta de novo. Aí não passa num período curto de tempo. Fica um tempo maior. Por isso quanto antes do diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico da escondilite, melhor. Então ele vai fazer uma avaliação FI. Primeiro vai escutar o seu histórico. Você vai contar toda a sua história para ele. E aí ele vai fazer um exame físico no seu corpo. Ele vai palpar suas articulações. Ele vai ver se tem aumento de temperatura. Se tem ebema. E aí depois disso ele vai fazer o exame. Vai pedir para você andar no consultório. Dobrar a perna. Flexionar a coluna para frente. Levantar os braços para saber aonde que está o problema. Onde está a maior rigidez articular no seu corpo. Por que é importante fazer um diagnóstico? Imagina se você só tem uma logalgia causada por um espasmo muscular. E você acha que pode ser escondilite. Não é assim. Por isso a avaliação física é importante. As pessoas acham que muitas vezes é só um exame. Do que o médico vai pedir que vai fazer o diagnóstico. Não é uma avaliação física. O médico que olha no seu corpo como um todo. Que palpa o seu corpo. Que pede a sua história. E que avalia direitinho as articulações do seu corpo. Esse médico sim está fazendo um diagnóstico certeiro. Está fazendo um acompanhamento do seu. São várias pecinhas que vão montar o seu diagnóstico. Então quando você vai for lá. Ele pede para você se mexer. Mobilizar suas costas. Falar para você abaixar. Levantar. Ele vai perceber aonde que está a sua alteração. Aí se você só tem uma lombalgia. O especialista ou biopatologista vai saber diferenciar uma lombalgia. E o processo de condilígio inquilosante. Ao derivar do seu quadril. Sacrilíaca. Torácica. Ombros. O joelho. A planta do pé. Fazer uma avaliação geral do seu corpo. Além disso. Depois dessa avaliação física. Ele vai solicitar os exames complementares. Então vocês percebem que é um complementador. Aí vem os exames complementares. Onde vai solicitar o raio-x. Ressonância magnética. Pode ser a tomografia computadorizada. Os exames de sangue. Para ver as proteínas do seu corpo. Para saber alguma alteração sanguínea. Que possa estar causando essa infecção também no seu corpo. E aí que vai pensar em fechar um diagnóstico de condilígio inquilosante. Por que? Tem que saber fazer o diagnóstico. Se você já procurou uma ajuda médica. E viu que não resolveu. Insista em achar um médico. Que vá acertar no seu diagnóstico. Muito importante. Quanto antes você ter esse diagnóstico. Melhor para a conduta do tratamento. E aí que o médico vai acertar a medicação. O tratamento com fisioterapia. Atividade física. Ideal para o seu corpo. E aí vai ser traçado o tratamento. Tratamento respondilite inquilosante. Depois que foi feito o diagnóstico com o reumatologista. Vai começar o tratamento. Além da parte medicamentosa que o reumatologista vai passar para você. Ajustando dosagem. Como vai ser o começo. A introdução da medicação. E como vai seguir as dosagens dessa medicação. Você já vai começar com a fisioterapia. O que é muito importante saber. Numa fase mais aguda. Descondilite inquilosante. E dependendo de cada paciente. O atrito. O impacto é prejudicial. Por quê? Você imagina que você está aqui. Uma articulação. Ela está inflamada. Está machucada. Então se tiver muito impacto. Ela vai machucar mais ainda. Você vai estar impactando essa articulação. O processo inflamatório pode aumentar. Isso causar mais dor. Então é muito importante você saber exatamente o que você tem que fazer. Eu sei que às vezes as pessoas estão acostumadas a correr. A fazer isso. É trabalhar o impacto. O jumping. Ficar pulando. Sobre a articulação. Só que na escondilite inquilosante. Isso não é muito indicado. Porque você pode aumentar o processo inflamatório. Muitas pessoas vão para a natação. Por que a natação? Você trabalha o corpo como um todo. Só que é muito importante o profissional saber o que você tem. Porque às vezes ele vai solicitar alguns movimentos da natação. Que você ainda não vai preparar. Por isso muitas vezes eu recomendo para os meus pacientes. Que vão para a natação. Para eu conversar. É muito importante o profissional da educação física. Fisioterapeuta. E o médico. Terem essa comunicação. Faça questão. Você pode falar com o meu fisioterapeuta. O fisioterapeuta. Você pode falar com o médico. E com o meu professor de educação física. O meu professor de natação. Tem que ter a obrigação. Do nosso trabalho. Ter essa interação com os outros profissionais. Para ter um melhor resultado para o paciente. Então sempre exija isso dos profissionais que você escolheu para cuidar do seu corpo. Então a natação é muito importante o profissional saber o que está acontecendo. Lógico que o professor de educação e de natação. Ele não tem que saber o que é a espondilite anquilosante. Não é isso que ele aprende na faculdade. Mas ele sabe do movimento. Quanto isso é importante. E aí como a orientação do fisioterapeuta e do reumatúrgico. Ele vai entender que às vezes o que ele vai exigir de perna, de braço, de coluna. Vai ter que ser de forma gradativa. Por isso que eu falo. Às vezes segue um professor para você. Porque ele consegue direcionar e olhar com um olhar mais clínico. Um olhar mais direcionado. E aos poucos ir buscando o movimento que seu corpo pode oferecer até a aula. A fisioterapia. Ela lida com processo analgésico. E eu gosto demais de trabalhar através dos músculos e das faças. Que é a membrana que vai soltando o músculo e as articulações. Às vezes você fala, Carla, mas aí que tá. Se o osso tá com a fusão, como que você trabalha com esse corpo? A gente vai resetando o que a gente pode através do movimento. São movimentos suados, direcionados. E aí a gente vai resetando essa articulação. E vendo tudo que a gente consegue ainda salvar desse movimento. Por isso que eu falo para vocês. O diagnóstico precoce. Ele ajuda bastante. Porque vocês vão começar a tratar o quanto antes dessa articulação. E aí depois que a gente consegue diminuir o quadro de dor. Com a medicação do médico. Com a ajuda do professor de educação física. Se essa pessoa faz o esporte. E com a fisioterapia liberando as articulações. Direcionando o movimento que a gente vai vendo que aquela articulação pode executar. A gente vai resgatando a mobilidade. Tá? Porque a doença é uma doença automônica. Ela não tem cura. Mas ela tem o tratamento. E é isso que eu falo para os meus alunos, para os meus pacientes se apegaram. E outra coisa. Vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui a coluna vertebral. Que ela está rígida. Vamos pensar que o único sintoma desse paciente é a rigidez da coluna lombar. Aí você não pode esquecer que você tem as outras articulações. Se você tem a articulação aqui do ilíaco e do saco. Mas eu tenho o fevo que eu posso mover. Se ele não estiver comprometido. E mesmo ele comprometido eu vou tentar resgatar o máximo que eu conseguir desse movimento. E assim através do músculo e da face eu vou liberando essa articulação. O que é muito prejudicial realmente ainda o impacto para quem tem esse congelite anquilosante. Vai depender do grau que está isso. O quanto ativo está a sua infecção. O ataque das células brancas. O ataque das células autoimunes no seu organismo. Vamos aqui? Vamos lá. Voltar na história da coluna lombar. Se aqui está rígido eu posso começar a alcançar através da coluna torácica. Através da cervical. Através da mobilização do crânio, da cabeça. Posso soltar através das cápulas. E aí tentando ir buscar o caminho. Lembra que eu falei que os músculos estão interligados. Eu posso começar a trabalhar através da panturilha, da coxa. E aí soltando a articulação que eu puder. Porque da mesma maneira que se essa área aqui está rígida. Eu posso trabalhar com as adjacentes que estão vizinhas a essa articulação aqui. Para ir alcançando o foco da dor. Da rigidez articular. Então o nosso corpo a gente tem como dançar com as articulações para chegar no local da dor. Não vai adiantar ficar tratando só daqui. Se eu não pensar no corpo como um todo. Você imagina que muitas vezes liberando a panturrilha, a planta do pé posterior da coxa. Com exercícios ou de uma maneira manual. Eu vou soltando muito o sacrilíaco. A articulação sacrilíaca onde tem a dor na espondilite anquilosante. Eu consigo resgatar uma mobilidade da coluna lombar. E aí sempre o movimento. Ah e o repouso. O repouso é indicado. Mas numa fase mais aguda da lesão. Então se está numa dor muito intensa. Se você está com impossibilidade do movimento. Tudo bem. Você pode fazer o repouso durante dois, três dias até passar aquela fase aguda. Mas o movimento em processos inflamatórios da articulação. É o melhor remédio. E assim tentando prevenir novos episódios. Então muita atenção. Diminua os impactos. Não deixe a articulação sofrer mais. Mexa com os movimentos. Pensar em movimentos articulares. Pra deixar a articulação nova. Muscular diminuindo os espasmos. Melhorando a qualidade do movimento. Fundamental a respiração. Você imagina que o diafragma está aqui embaixo. O principal músculo da respiração. E ele faz com que as costelas se movam. Presta atenção nessa dica. Por que a respiração? A partir do momento que eu mexo com as minhas costelas de uma maneira inteligente. As costelas estão inseridas aqui ó. Na coluna. Então você imagina. Quanto melhor for a qualidade da minha respiração. Eu consigo mexer com as minhas vértebras. Com os músculos pequenininhos que chamam multifídeos. E aqui eu vou soltando a minha coluna. Gente, prestem atenção na respiração. Eu sempre insisto nisso. A respiração relaxa, solta esses micromúsculos. É uma micromusculação. É um micro relaxamento que está chegando ali na sua coluna. E aí você vai relaxando e a gente vai começando a resgatar o que você tem que oferecer. E soltar a sua articulação. Então sempre veja o seu corpo como um todo. Trabalhando com a posição na cabeça. Trabalhando com a respiração, o padrão respiratório, muscular, articular. E aí você vai ver que a gente vai resgatando os seus movimentos. E não deixando o seu corpo rígido, firme. Causado pela espondilite anquilosante. Agora eu vou demonstrar alguns exercícios para vocês da espondilite anquilosante. Para ajudar nessa rigidez a articular. E sempre pensem. A respiração é super importante. Então eu vou pedir para vocês uma toalha grande de banho. E você vai enrolar essa toalha. Deixar ela bem enroladinha. E você vai deitar sobre essa toalha. E colocar a sua coluna vertebral aqui. Sempre com a cabeça para fora. Quem não conseguir deixar a cabeça para fora. Pode colocar uma montadinha ali na cabeça para dar um conforto. Agora quem conseguir, não coloca o travesseiro ou a montada. Deixa a cabeça lá no chão. Tá bem? Que daí trabalhe um pouquinho mais a sua coluna. Mas quem tiver desconforto, não tem problema. Tá bom? A toalha está ali. Na coluna. O que você vai fazer? Descansa. Solta o seu corpo sobre a coluna. Sua coluna sobre a toalha. E relaxa. Dá uma respirada profunda. Deixa o seu corpo sentir que está relaxado no chão. Quem não conseguir ir para o chão, pode deitar na cama. Não tem problema. De passo a passo você vai conquistando os seus movimentos. Puxa o ar. Solta o ar. Aí você vai fazer o exercício da ponte. Eu gosto muito da ponte. Massageia a coluna. Vai soltando o vértebra por vértebra. Eu vou levantar o meu braço para mostrar para vocês. Mas o ideal é você deixar o seu braço aqui do lado do corpo. Vou levantar. Você vai puxar o ar. Solta o ar. Percebam bem no meu quadril. Eu vou puxar o ar. Vou desgrudar a coluna. Vou desgrudar a coluna. Vai lá no chão. E vou levantar a coluna. Depois eu vou puxar o ar. Solta o ar. E descer vértebra por vértebra. Puxa o ar. Solta o ar. E vai descendo. Vértebra por vértebra. Então vou puxar o ar. Soltar. Puxa e puxa. E subindo. Puxa o ar. Solta o ar. E vai descer. Vértebra por vértebra. Puxa o ar. Puxa o ar. Solta. E isso. Vou fazer dez vezes. Puxa o ar. Três. Sinta o movimento. Viva o movimento. Eu falo que esses momentos, aqui você está sozinho com o seu corpo. Sobe, puxa o ar e desce o corpo tranquilo e tenta perceber que é bem vértebra por vértebra. Subiu, respira fundo, sobe, desce devagar, respira. Subiu, desce vértebra por vértebra. Agora, você vai colocar as mãos na costela, lembra que eu falei que a respiração é fundamental? Eu quero que você respire, imagina o seguinte, você vai puxar o ar em 4 segundos e soltar em 6 segundos. Então, é muito importante você prestar atenção na respiração. Vai puxa o ar, solta o ar, inspira, 4, solta e 6. Quem conseguir em 8 segundos a expiração, sensacional. Quem não conseguir, vai aos pouquinhos alcançando esse padrão respiratório de 4 expirações para 8 expirações. Tá bem? Vamos lá? Puxa o ar, solta, respira. Puxa o ar, solta o ar. Respira. Sempre descendo as costelas. E a sua mão pode direcionar esse movimento, né? A partir do momento que você vai aprendendo, você pode soltar o seu braço e fazendo só a sua respiração. Então, inspira, solta. Pode soltar o ar até a última gota de ar do seu pulmão. Então, pode ser. Inspira em 4, solta em 8. Você vai ver que você vai chegar em uma contração forte do seu abdômen. Porque se foi até a última gota de ar do seu pulmão e as costelas estão trabalhando, subindo e descendo e chegando lá na sua coluna. Vamos lá. Mais 5 vezes. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar. Solta devagar. Você pode soltar o ar também em forma de bafo. Como se fosse passar no espelho. De novo. Última. Solta. Então, tente soltar com a boca mais aberta. Você vai ver que vai acionar mais ainda o diafragma. Vai acionar mais a musculatura entre as costelas. E você vai conseguir respirar melhor. Aí agora você vai sair da toalha devagar. Esses são alguns dos N exercícios que você tem pra escondilite. Agora vai dobrar a toalha um pouquinho mais. E você vai colocar na coluna torácica. Lembra que eu falei pra você que é muito importante tratar da torácica? Porque ela acaba tendo uma hipercifose. Aquele aumento da formatura. Então, você vai colocar a toalha assim. Deitar com a sua coluna na toalha. Bem na coluna torácica. Um dos mulheres é um de flecha sutiã. Homens na altura dos mamilos. E aí você vai trabalhar aqui. E ficar um pouquinho deitada aqui. E respirando. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. E solta. Você pode fazer umas 10 vezes a respiração. E vai soltando o seu corpo. Esse exercício também é pra quem tem a hipercifose. A corpunda. Não necessariamente só a escondilite anglosante. Que vai se beneficiar desse movimento. Puxa o ar. Solta. E fica deitado assim alguns segundos. Alguns minutos. Agora, o que você vai fazer? Você pode botar a mão aqui na base do crânio. Puxa o ar e solta. E você vai levar sua cabeça lá, encostada no chão e botar um pouquinho. Leva a cabeça lá pra trás e volta. É pra voltar aqui na abdominal? Não! Eu só quero que mexa. Porque se não vou fechar mais aqui. Não é essa a ideia que eu quero agora. Eu só quero que você desça. E volte um pouquinho na linha do seu tronco. Volta. Deita. Estendendo a sua coluna torácica e voltando. Um. E pode abrir bem os problemas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E respira e solta a sua cabeça na sua mão. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí agora você pode brincar com a sua coluna lombar e o sacro. Você vai deitar a sua cabeça atrás e você vai subir e descer devagar. E assim trabalhar. Dois. Três. Quatro. Então, eu tô deixando a minha mão atrás pra vocês poderem ver o que estou fazendo com o meu quadril. Cinco. Mas pode deixar as mãos do lado do corpo na hora que eu vou trabalhar com a lombar. Seis. Dois. Dois. Sete. Oito. Nove. E dez. 10 e descansa. Volta e sempre movimentos lentos, com calma, para o seu corpo entendendo o que está acontecendo comigo. Lembra que eu sempre falo? Passo a passo, o corpo entende que as coisas são devagar, com amorosidade, com respeito ao próprio corpo, respeitando a limitação. Se você ficar leitando assim no peitinho, você vai ver que a coluna, se você for respirando, distanciando, seja um pouco por dia, a coluna vai entendendo o que está cuidando, o que está tratando. E com toda a equipe multidisciplinar, você vai conquistando o seu movimento de mão. Para sair da toalha, devagar, vai levantando, vira de lado, apoia a mão e levanta a vértebra por vértebra. Sempre interessa, sentindo o movimento. Esse tempinho que você fica deitado na toalha, você já vai sentir um pouquinho que trabalhou com a sua coluna torácica. Agora, eu vou demonstrar um exercício que eu amo para quem tem espodilite anquilosante e mesmo para quem tem dor no quadril ou na coluna lombar. Eu colei aqui no meu quadril, essas fitas crepes, para mostrar para vocês como que eu quero que movimente o quadril, tá? Eu coloquei uma aqui perto do meu umbigo e nesses ossinhos, se você poupar o seu quadril, você vai ver que tem um ossinho aqui, um ossinho aqui e um pubis, gente. O pubis é ali perto, então a gente faz ver o que é pertinho ali embaixo. Se você poupar, você vai perceber o pubis, o ossinho aqui de baixo. E a gente vai trabalhar com esses pontos como se fossem relógios, os pontos dos relógios, tá bem? Eu vou deitar para mostrar o exercício para vocês. Prestem atenção nesse exercício, o que a gente faz? A gente mexe com os ossos do quadril, onde a gente pode aliviar a coluna lombar sacrelíaco, da sacrileite, do processo inflamatório ali do quadril, tá bem? Então, eu vou deitar e demonstrar para vocês. Agora, eu vou demonstrar o exercício do quadril. Vai fazer em forma do relógio. Então, eu coloquei aqui perto do meu umbigo, aqui a parte dos ossinhos, se você poupar o seu quadril, e aqui o pubis, gente, o movimento do pubis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, imagina que eu passei um fio em cada fio ali, eles estão indo lá para o pé. Então, eu vou respirar fundo, eu vou levar o umbigo lá para cima, a minha coluna saiu aqui de trás e vou voltar. Aí, eu vou fazer esse lado aqui. Eu vou levar esse lado para cima do meu quadril e vou voltar. Depois, eu vou fazer um pubis, vou grudar a coluna lombar e vou voltar. Depois, eu vou subir esse lado aqui do quadril e vou voltar. Então, eu vou fazer direto. Eu vou apontando o meu dedo, mas vocês podem deixar o corpo ou, se vocês quiserem, a primeira vez, direcionar com a mão. Então, olha, é umbigo, volto, quadril direito, volto, pubis, volto, quadril direito, esquerdo, desculpa, volto. De novo, umbigo, volto neutro. Não é para achar a coluna lá atrás. Umbigo, umbigo, quadril direito, subo para o pé, pubis, leve, umbigo, quadril esquerdo e volto. Vou fazer sem as mãos. Umbigo, volto, quadril direito, pubis, quadril esquerdo. Umbigo, quadril direito, pubis, quadril esquerdo. Agora, eu vou inventar umbigo, umbigo, quadril esquerdo, pubis, quadril direito. Umbigo, umbigo, quadril esquerdo, pubis, quadril direito. Então, umbigo, quadril esquerdo, pubis, direito. Vai fazendo devagar, sinta o movimento da coluna. Às vezes, pode ficar um pouquinho dolorido, mas depois, com o tempo, vai soltando o seu quadril. E você sente essa estrutura rígida. E é um jeito de a gente, mais ou menos, ainda na articulação, pensando em executar um movimento, e ela conseguir se mexer e se livrar da dor. Então, ó, vou fazer a última vez. Umbis, quadril, umbigo, quadril esquerdo. Então, é o sentido horário e o sentido anti-horário. Tá bem? Terminamos este exercício. Bem, eu mostrei pra vocês os exercícios que eu gosto bastante. Claro que existe N outros que é espondilite amquilosante. Eu gosto muito desses três, pra aquela fase de dor que você pode fazer aí na sua casa. Se você seguir os meus vídeos lá nos meus canais, do Facebook, YouTube, Instagram, tem vários vídeos pra vários tipos de dores no seu corpo. E é onde você pode adaptar pra espondilite amquilosante. Tá bem? Então, me acompanhe. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim. É muito importante saber o número de pessoas que eu estou alcançando. Se inscreva nos meus canais, compartilhe os vídeos, pra você poder ajudar, não só você, mas também outras pessoas que podem estar precisando. Espero vocês nos outros vídeos. Cada semana tem novos conteúdos, demonstração de exercícios direcionados pro seu corpo, que trabalha o corpo como um todo. Até mais!